Mete a piroca e não para, tô ficando bem molhada Pode botar minha calcinha de lado, me empurra que já tô tarada Quero piroca na boca, quero leitinho na cara Pode puxar meu cabelo com força, me chama de puta que já tô safada Mete a piroca e não para, tô ficando bem molhada Pode botar minha calcinha de lado, me empurra que já tô tarada Quero piroca na boca, quero leitinho na cara Pode puxar meu cabelo com força, me chama de puta que já tô safada Mete a piroca e não para, tô ficando bem molhada Pode botar minha calcinha de lado, me empurra que já tô tarada Quero piroca na boca, quero leitinho na cara Pode puxar meu cabelo com força, me chama de puta que já tô safada Eu sou sem sentimento, uma mechota te adora Tem saudade de gozar nessa piroca Fiel do anil, safadinho, vem que hoje eu quero é tu Eu quero o seu peru Vem novinho, vem de peça, vem comer minha xereca Tô desesperando de pernas abertas Tu já tá ligado que eu quero você Vem pra minha base pra gente foder Mete a piroca e não para, tô ficando bem molhada Pode botar minha calcinha de lado, me empurra que já tô tarada Quero piroca na boca, quero leitinho na cara Pode puxar meu cabelo com força, me chama de puta que já tô safada Mete a piroca e não para, tô ficando bem molhada Pode botar minha calcinha de lado, me empurra que já tô tarada Quero piroca na boca, quero leitinho na cara Pode puxar meu cabelo com força, me chama de puta que já tô safada Mete a piroca e não para, tô ficando bem molhada Pode botar minha calcinha de lado, me empurra que já tô tarada Quero piroca na boca, quero leitinho na cara Pode puxar meu cabelo com força, me chama de puta que já tô safada Eu sou sem sentimento, uma rechota te adora Tem saudade de gozar nessa piroca Piel do Anil, safadinho, vem que hoje eu quero é tu Eu quero o seu peru Vem novinho, vem depressa, vem comer minha xereca Todos perlando de pernas abertas Tu já tá ligado que eu quero você Vem pra minha base pra gente foder Vem novinho, vem ver, vem ver Vem novinho, vem ver Uuuh